Onde o mais grande machão? Sou no Malévi Queiroz O que você deixou? Que prazer imenso conhecer essa figura aqui Xando Avião Xando eu sou fã de você demais Meu conterrâneo Eu moro em Mossoró 5 anos Você mora onde em Mossoró? Eu moro em Campo Grande Vizinho é Mossoró Você mora também em Campo Grande Apodi Campo Grande, Upanema Esse DVD de Aduílio Mendes Só sucesso Vou ficar pro teu show aí Você tá chamando o Bega? Manda um abraço aí pro amigo meu que é teu fã Cristiano Alô Cristiano abraçando o Cachorrão do Bega meu irmão Eu tô baixando avião Chorou Olha aqui tô com meu grande amigo Davi rapaz Ei cachorrão Onde tá no DVD do Aduílio DVD do Aduílio imenso aqui Meu amigo Davi Meu irmão né, esse caba aqui é um irmão pra mim Confermação total Show de bola ainda vem Tá pra subir Boa Jayce, boa Jayce Boa Jayce Tcham Olha aqui quem encontrou Quem não deu a ideia do Ilumeno Eita rapaz Tamo junto meus colegas que sou fã JM puxado Tamo junto, tamo junto cachorrão Só tem férias Só não mais Aqui você deixou Tcham Que isso rapaz Ele mandou um direct pra mim A gente conversou não foi? Foi massa demais e eu fiquei honrado demais Chegou aqui Tcham Tcham O ritmo espetacular Que isso E vamos botar pra descer É nois Cachorrão do Branca louca Tcham Tô aqui no camarim aqui ó Do DVD do Ilumeno Olha aqui o Mamandão Chão da Vião mais Cachorrão do Branca Ele disse que vai curtir o show do Cachorrão do Branca Nunca vi o ver hoje Tcham Vai ver hoje Ô satisfação grande Eu cantar pra esse homem Tamo junto Valeu Chão da Vião Tcham O grande tá aqui no DVD desse homem Esse cara maravilhoso A do Ilumeno Cachorrão do Branca Obrigado por você ter vindo E ter atendido a nossa solicitação aí Parabéns pelo DVD E essa é a primeira de muitos De outros eventos que eu participarei Que você vai estar junto comigo Tá meu irmão Obrigado por tudo Cachorrão do Branca Aqui é sucesso no país inteiro Chama A do Ilumeno Senhores eu tenho que agradecer imensamente a cada um de vocês A cada uma dessas pessoas que vieram Que contribuiram muito pra o meu DVD hoje aqui Tô um pouquinho cansado E... Mas valeu tudo, valeu muito a pena Muito obrigado a todos Quero... Aqui através desse astro que tá aqui do meu lado Agradecer a todos os artistas que participaram Mas só ele ficou até o final E estar aqui perto de mim Cachorrão do Branca Rapaz Satisfação enorme Cachorrão do Branca Finalizar o seu DVD aqui com o show Um DVD espetacular Tudo bem organizado Os participantes vinha aqui tudinho Seus amigos Graças a Deus Tamo junto misturados E você também O próximo você já tá convidado De novo De novo Cachorrão do Branca A do Ilumeno Nós tamo junto Vamos todo mundo assistir esse DVD aí De Camarão Igual é de amanhã É assim na sonde Olha ela ali a padinha Ó Máquita Zambi